A análise do projeto de lei ordinária dos deputados Coronel Li e Delegado Recalcate, que visa instituir o Dia do Militar Estadual Veterano a ser celebrado no dia 1º de outubro de todos os anos. Uma adequação, a terminologia inativo é uma mudança para veterano, já é uma mudança que vem ocorrendo na prática. O parecer da nossa comissão é favorável, porque não apresenta nenhuma ilegalidade. É só isso aí, presidente. Legenda Adriana Zanotto